Vai ser deflagrada hoje a Operação Força Total 2 em Anápolis. A intenção é intensificar o policiamento preventivo e ostensivo, reduzindo índices criminais e também os crimes contra o patrimônio, como roubo, furto, né? Gabriel Almeida traz as informações pra gente. Oi, Manu, nós estamos nesse momento aqui ao vivo, embaixo do viaduto da Avenida Brasil, com o cruzamento com a Avenida Goiás. Os policiais estão todos reunidos aqui. O que o Adiel vai mostrar pra gente são policiais do 28º Batalhão e também do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Anápolis e também o pessoal da CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado. Nós vamos conversar aqui agora ao vivo com o Tenente Coronel Geraldo Sírio. Ele é o responsável por essa operação, é o comandante-geral dessa operação e também é o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Anápolis. Tenente Coronel, muito bom dia pro senhor. Agora, eu queria começar perguntando quantos policiais vão participar dessa operação. São várias viaturas, né? A gente percebe que também tem o pessoal aqui da CPE. Muito bom dia mais uma vez pro senhor. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Manu. Bom dia a todos os telespectadores. Hoje nós estamos com a previsão aí de 50 viaturas e mais de 100 homens para trabalhar nessa operação denominada Força Total 2. Essa operação, ela tem qual objetivo, o Tenente Coronel? Essa é uma operação estartada em todo o Brasil pelos comandantes-gerais de suas respectivas instituições policiais militares. E o nosso excelentíssimo senhor, o comandante-geral, deflagrou essa operação. Ela é no estado todo e na região de Anápolis, do 3º CRPM, coordenada pelo Coronel Alisson. E tem o objetivo de redução da criminalidade, em especial roubo, curto, homicídio. E principalmente também garantir boas festas nesse final de ano para a comunidade anapolina. Essa operação começa hoje, vai até quando? Ela dura o final de semana e com certeza já na sua segunda edição a gente consegue ter um impacto ostensivo, preventivo e repressivo na região. Nós estamos agora, na verdade, os senhores vão realizar a segunda fase dessa operação, a primeira fase. Dá para o senhor fazer um balanço assim para a gente dos resultados também? Foram resultados muito bons, porque a gente conseguiu todos os 15 índices que são aferidos pela Secretaria de Segurança Pública. Os 15 crimes em Anápolis estão no seu patamar superior, melhor do que o ano passado. Ou seja, a operação foi de grande valia para a manutenção desses 15 índices melhores do que 2022. Obrigado, comandante. A gente mostra mais uma vez aqui, Manu, olha, os militares todos posicionados já vão sair agora aqui da cidade de Anápolis para fazer esse patrulhamento. Ali atrás também as viaturas e a gente segue acompanhando essa operação Força Total 2 aqui na cidade de Anápolis. Volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel. Que bacana a gente perceber, né? Esse engajamento, essa dedicação da polícia para conseguir levar mais segurança à população, ainda mais nessa época de fim de ano, que a gente sabe que tem mais dinheiro rolando na praça, que aumenta a criminalidade. Onde tem mais dinheiro? Tem mais gente para comprar, tem mais bandido para roubar também, né? E aí o policiamento sendo reforçado, a população se sente mais segura, sem dúvida.